Jornal da Manhã. Começa agora na Rádio Atividade FM, Pinga Fogo. A vez e a voz do povo. Apresentação, Hermeto. Bom dia, bom dia, bom dia, seis e sete, mais um Pinga Fogo aqui na área hoje com o zero dois, daqui a pouco eu vou ver se a gente dá uma ligadinha pro deputado Hermeto bater um papo com ele aqui. O que que cê acha, André? Bom dia. Bom dia, meu amigo zero dois, bom dia a você, ligado na atividade a rádio que é tudo de bom, eh vamos ligar sim, né? Vamos ligar porque o dia já começou. Deixa o homem dormir. É, trabalhou muito a semana, né? É, trabalha demais, bom dia. Rapaz, não tá fácil não, a semana foi bem corrida, não foi em Vanessa, pro deputado? Sempre, né? Sempre, o Hermeto é, não é à toa que ele é conhecido como o furacão da câmara, né? Cê não sabe fazer um resumo aí do que que o deputado fez essa semana? Rapaz, é tanta coisa que, ó, mas assim, o lançamento de ontem teve? Teve, ó, ontem ele participou da solenidade do primeiro uniforme do CFP sete, né? Show. Que é uma turma aí de quinhentos alunos que vão pras ruas agora, né? Reforçar a segurança de Brasília, ele teve uma parceria. Como é que é esse negócio do primeiro uniforme? Fiquei curioso. É, vamos chamar quem entende aqui, né? Também, ó. É, olha aí, eles melhor do que ninguém sabe falar. Totó, Tamaceno, tá por aqui, sargento Tamaceno, né? Bom dia, Totó. Sobre-tenente eu tô contando aqui vinte e nove de dezembro quando eles entraram, né? É vinte e nove de janeiro um mês, vinte e nove de fevereiro, vinte e nove de de março, então já tá com três meses. Passar rápido, né? É, muito rápido. Esse cara de de fantasminha lá dentro do quartel de de tênis, aquela camiseta branca, calça jeans e já agora no terceiro mês já já tiveram aula de tiro, várias formas, quase noventa por cento por aí, já pode ir pra rua estagiar. Totó, calça jeans ou calça marrom de barro? Calça, é, deram a raladinha. Domingo eu passei ela duas horas. Às vezes é marrom, mas não é de barro, não. É, tem um barrão também que às vezes o cara treme também, né? Duas horas da manhã eu passei, domingo eu estava lá ralando, duas horas da manhã, um rala, que tiveram uma semana. Eu passei domingo ali do lado, o estacionamento lotado também. Sim, são quinhentos policiais, quinhentos carros, é carro pra dedéu, então. E o zero é meu. Mas a família. E o zero é minha, a família. O zero é meu, o resto é o quê? O resto é nosso. É, então eles vestiram o fardamento ontem só pra dizer, opa, nós já estamos quase pronto. É. Mas já podem ser usados, se eu não me engano, já em alguns estágios já nas unidades, viu? Exatamente, é um estágio, né? Já. 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 Estou apistolado nos vagabundo então. Já pode pegar quadradona em quadradão. Ah, os seus pés bater mais que antes na rua pra vocês, viu? Seus vagabundos. E essa é a época que mais o cara é arrochado na rua, que a polícia arrocha. É. O cara tá vibrando e até hoje é meu primeiro dia de arrochar. Você ainda lembra, cara? O zero é meu. E é importante. E é importante reforçar que o início desse curso, né? Pra quem não sabe, o CFP é o curso de formação de praças, né? De policiais militares aqui do Distrito Federal, foi uma luta incansável do Hermeto pra que esse curso iniciasse, né? Esse ano, por conta da pandemia, ele não ia começar, mas o deputado Hermeto, junto com com outras, outros parlamentares, lutou e agora eles estão aí fazendo o curso pra reforçar o efetivo da polícia militar, né? Então pra entender, então, sexta-feira, cerimônia do primeiro fardamento, correto? Isso. Saúde da polícia militar, o que que tá mudando? Essa semana evoluiu alguma coisa? O que que o deputado fez? Manda ver lá, Marcela? Olha, ele se reuniu essa semana, né? Com o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, e também com outras forças de grança, com o novo comandante, o novo comando, né? Na verdade, o comandante, o seu comandante da polícia militar, que agora prometem eh ter uma atenção especial à saúde da polícia militar, que tá precisando muito, 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 super recorrente. Como é que é o nome daquele hospital lá no Gama que atende os policiais militares? É, inclusive, é Maria Auxiliadora, mas pertence ao Grupo Santa, né? É. De repente, a gente anda sentando ali no no EMA e vão fazer de conta que não existe mais, né? Porque é Grupo Santa, né? Inclusive. Maria Auxiliadora, né? Onde cem por cento recebe a família policial militar. Show. Agora, Vanessa, nessa reunião que cê falou que tava o deputado Hermeto, tava o comandante da polícia militar, rapazela do hospital, também? Tavam presentes? Também tava, inclusive os diretores do Grupo Santa e também o diretor, o Samir Abdel, que inclusive já teve aqui no Pinga Fogo, que é o diretor do Maria Auxiliadora, pra eles tentarem chegar num consenso aí. Boa. E tentar, de certa forma, ampliar o atendimento dos policiais. Agora, vamos mudar um pouquinho de tema? Sem falar um pouquinho de tema, eu quero saber se teve alguma coisa relacionada a obras essa semana. Teve, teve sim. Olha, lá no Parque Way, na entrada da Fazenda Água Limpa, que é daquela região ali, conhece muito esse trecho, que há mais de trinta anos, eh, acredite se quiser, viu, Zero Dois? Um trecho de menos de um quilômetro, mas que faz de muito, muito pequeno, mas que faz muita diferença ali pro cerca de dois mil moradores da região, que nunca tinha sido asfaltado, e agora, né, o deputado Hermeto. Dois mil e um moradores, você também. É, não, eu não moro mais lá, não. No Noroeste, né? É. Ah, tá bom. Mas, é, agora. Conhece o caminho ali, né? É. É. E ali, e ali passa muita gente todo dia, inclusive, tinha morador que tava sofrendo muito com a lama, com a poeira, queria se mudar de lá. Só no tempo, três anos de espera? Três ou três meses? Trinta anos. Não, trinta não. Trinta anos. A minha, a minha. Não é possível. Trinta anos. Pessoal, tem um de, um de tá não é bifo assim, não, vamos aguentar a demora de Deus. É trinta anos. Trinta anos esperando. É, o tempo de Deus é trinta anos. É, porque toda região. Dez metros, né? Às vezes dez metros, é, é o que? É forte de. Às vezes é um bloquete aqui de cinco metros aqui, ó, e sim. Sim. É o que que é? Trinta anos esperando essa demanda, os moradores da região do Parque Way ali, Vargem Bonita, e que agora, eh, vai ser realizado graças a emenda do deputado Hermeto e também a atuação do GDF. Emenda de DIN, né? DIN, 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 é. Emenda parlamentar. Vamos ver se esse deputado tá trabalhando mesmo e e as sessões da Câmara essa semana. Deputado tava presente, como é que foi? Olha, eh, essa semana voltou muita coisa importante, inclusive, até sobre o plano de saúde aí, pras forças de segurança. A Câmara. Tá melhorando então. Tá melhorando. Que bom. As coisas tão andando, né? Aos poucos vai dar tudo certo. Expectativas de melhora? A expectativa de melhora no Distrito Federal, principalmente na classe Polícia Militar, Distrito Federal, é cem por cento de atendimento na rede pública particular. É, o Papa Maite, o policial militar, ele quer ser atendido tudo quanto é um hospital. Eles enfrentam, eu tava pensando. Mais do que o direito, viu? Ontem foi até duas horas da manhã, zero dois, a polícia abordando e tudo, aí cê pensa, a polícia aborda e não, ela tem que dar o baculejo. Como é que ela toma? Toma não, como é que ela aprende a arma, segura o carro, tem que dar o baculejo, tem que passar a mão nas partes do cara, no suvaco, tudo. É, marido batendo em mulher, um PT. Como é que pega ele? É assim, oi, tudo bom? Um beijo, um abraço, a polícia militar, deita, eh mão na cabeça, não. É a polícia tem que pegar o cara às vezes no mata-leão e tudo, e aí, e o covidão? É. Então, os caras são corajosos. Falando ainda em saúde, da, da segurança pública, Outra ação importante O deputado Hermeto foi a luta Pela priorização dos Agentes de segurança do Distrito Federal Na vacinação, eles já começaram Pelo cronograma do Ministério da Saúde E agora a partir de segunda-feira Eles vão poder fazer o agendamento Depois de amanhã no caso Depois de amanhã Já é oficial Oficial Real oficial Que top Essa é a importância De você ter um parlamentar dessa área Lutando, brigando Pelos profissionais lá na Câmara Mas tem muito policial que não vê dessa forma não Tem uma turma aí do Mimimi A turma que é envolvida com política Dentro da Polícia Militar Eles querem que a casa caia mesmo Pra que eles possam surgir Com uma nova esperança Essa turma é meio coixinha Sabe por quê? Sabe o que eu gostaria? Que tivesse dois, três policiais militares Pra estar cuidando de todos Essa turma não quer não Quer que um se lasque Pra que outro cresça Agora tem que tomar muito cuidado Por quê? Efetivo da Polícia Militar Tá diminuindo, rapaziada Se não tiver voto da comunidade Dificilmente a Polícia Militar Vai ter outro representante, viu? Agora, Damasceno Você é da reserva, né? Bom dia Bom dia Da reserva Que armamento? Não, sou da reserva Já tem uns dois anos e meio Mais ou menos Você foi sargento ou subtenente? Sargento, primeirão Primeirão? Antigão, hein? Era o cara que mexeu com o raio Cheio de macarrão Eu trabalhava na rua E aí sou técnico de radiologia também, né? Nunca vi hoje Ele trabalha na parte de saúde da polícia? Trabalhei Rapaz, na polícia O cara faz de tudo Tem que se adaptar a tudo Muito mais que segurança, né? Polícia Militar Ele botou a primeira pedra no centro médico Da Polícia Militar Antes de existir aquela rua dos 30 anos Ele já estava lá Já aconteceu Quando eu servia lá em Santa Maria Um abraço ali pros colegas de Santa Maria Ai de Deus Salve aí pra nós Já aconteceu de a gente Prender um elemento lá e tá roubando a caminhonete Chegar no hospital Eu Fardado Já tive que fazer o raio-x É isso, cara Já aprendi Já aprendi Já fazia o exame E já levava o ADP Com todo carinho, claro Que o boneco merecia, né? Zero dois Zero dois Eu quero mandar um abraço aqui Pros policiais militares e bombeiros Que estão saindo de serviço E toda a galera aí Que tá Que passou a noite É, faz a vez de dois meses Deixa eu fazer a vez de dois meses Porque eu tava querendo dar dois meses Faz aí, dá um bom dia aí Você é porteiro, serranheiro Faz aí, faz aí O Efeito fala dos porteiros lá do Top Master, né? Ele sempre manda um abraço pra galera lá Que ele passou os dias lá Passou os dias lá Passou os dias, né? De quarentena Você aí, meu amigo que acordou agora Você policial Você bombeiro Você serranheiro Pedreiro Sempre lembro do pessoal Que tá me ouvindo Um abraço pra você Motorista de aplicativo Motorista de aplicativo Você do SLU Você que tá trabalhando Você que tá na radioatividade Que é cedo Você é o dois Obrigado Ele fala muito Do pessoal do SLU Porque sempre ele tratou Com muito carinho O pessoal lá da Da nossa cana da Angolândia Dos garis Sempre ele procurou Tratar muito bem dele Cuidar muito bem dele Meu irmão Começa às sete horas E ele Quatro Três e trinta Ele liga a luz lá em casa Meu irmão é gari No cruzeiro Três e trinta Três e trinta Ele já acorda Caramba Me cheguei virando Um zetel Quatro e meia Tá subindo a madeira Eu vi agora recente Se eu não estiver enganado Acho que foi lá Que a Câmara Legislativa Aprovaram a lei Que eles possam Tá usando Os banheiros De restaurantes Essas coisas E que vergonha Tem que aprovar Alguém tem que Colocar pra si Pra ajudar o próximo É vergonhoso Quer dizer que antes Os empresários Sei que a rapaziada Tá sofrendo com a convite Agora Se eu souber O nome de empresário Que tava barrando A entrada Dos garis Pra usar um banheiro Eu dou no ato Nem aí Essa foi minha pergunta É um absurdo É desumano Sacanagem Vamos falar de coisa boa Vamos soltar a enquete Falar dos convidados Olha Hoje a gente vai receber Aqui a secretária De turismo Que é minha charava Anessa Mendonça Mais tarde vai estar Aqui com a gente Falando um pouquinho Dessa pasta Que é super importante Que é o turismo Aqui na capital federal Vamos receber também Em homenagem Ao aniversário de Brasília Que é na próxima Quarta-feira 21 de abril Brasília tá fazendo 61 anos A gente vai receber Aqui um pioneiro De Brasília O Danúbio Martins Vai estar aqui Com a gente também E agora A gente já tá aqui No estúdio O cantor Igor Alencar Que vai Vai cantar um lançamento Aqui pra gente Bom dia Igor Bom dia Bom dia Vanessa Bom dia Todos os ouvintes Da Radioatividade FM É um grande beijo Pra vocês aí Tô feliz demais De poder estar aqui Mais uma vez Dessa vez Trazendo música nova É bom dia É um piseirinho Rapaz Essa música pega Piseira comigo Vai ter que dançar Viu É aquele tipo de música Pra chegar na festa Com a chinela nova E sair de lá Com ela fininha Se tiver máquina de fumaça Tem fumaça mesmo É muita poeira E o suor também Vai deixando um sovaco Suar fora Você gosta Totô Rapaz Esse dia a gente Tá todo mundo de velho De luta Quando botou essa pisadinha De vocês aí Era uma luta Até de fundo Totô Você tá mais bonito hoje Totô Que que foi? Rapaz Hoje eu vi esse bebinho Horato Que o pessoal tava Me chamando de mulamba Outro dia Totô Você não morreu não Pode me chamar Pra melhorar Totô Você quase morreu Gente Totô Tá andando feio Ele não morreu não Tá muito desajeitado É Ele tá com Tá com chapãozinho Do do libanês É Isso é Agora Tô botando Quase que eu incorporei Lá Quase que eu incorporei Lá agora Viu Vamos ver uma música Vamos ouvir do Igor Vai Igor você também Tá bonitinho Tá Você gostou Lindo E aí Lona Hoje eu trouxe meu Meu violeiro aqui Que tá comigo na estrada Já tem um tempo aí Na luta Vamos fazer uma música Que tá tocada demais aí Número um Tal do batom de cereja Você já ouviu Vanessa? Não Peraí 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 Já ouviu Você já usou O batom de cereja? É o seguinte Não É o beijo É o beijo É a boca conhecida Se bora de música Pra tirar a poeira da garganta Os apaixonados da radioatividade aí Assim vem Parei Não Eu beijo Eu beijo Cerveja Eu beijo Cerveja E com a som do paredão Toca Cê gasta o batom de cereja Eu beijo Cerveja Eu bebo Cerveja Ou cerveja? Tô na dúvida Eu acho que você gosta dos dois Com o goleiro Rapaz, é uma coisa lenta, né? O pessoal ouve e entende que é Eu vi o live do Wesley Safadão com o Tinerica Eles até brincaram com isso, né? É, você viu que eu tô brigando com ele Cara É cerveja, eu vou até cerveja Acho que foi esse dia que eu aprendi a cantar essa música E eu só cantava errado Cê é na hora de usar cerveja? Eu parei de beber tem 15 anos, né, você? Eu não gostei de beber, você acredita? Você nunca bebeu, né? É isso que eu vou falar, velho Não tá fazendo nada Como assim? Tá ganhando E tem cara de 15 anos E para de beber tem 15 anos É, e nasceu outro Você nasceu ontem aí Ô, Totó, o povo fala que Para o meu sucesso chegar Eu tenho que começar a beber, Totó Mas eu não gosto de jeito nenhum Eu gosto de fazer o povo beber Então finge, pelo menos lá É, exatamente É, dá para pegar uma água aí, ó Toma a primeira dose Anjão, é macete, cara É macete Com pão de chope Pão, entendeu? Guaraná Antarctica Ah, isso Garrafona de 51 Água pura É que o pão de chope Ele vem até cair como no desenho, entendeu? Só no Guaraná Sim Igual aquele entrevistador Entrevistador que chamam, né? Aqueles que, de programa assim Entrevistador É tudo água ali Acho que é pinga Que isso é tudo Você gosta de tomar uma, Totó? Eu tomo, mas o último que eu tomei esse dia É com a caponha aí, só Por quê, macho? É porque eu não bebo E às vezes falam Quer tomar latinha, Totó? E eu tomo latinha E chega, eu tomo Eu tomo porrada Eu tomo sábado Eu tomo tudo Toma, né? É, não Eu tenho uma família que é meia alcoota, né? A gente chama É, papai índia Pé inchado Minha família é bebe É, papai índia Pé inchado E aí, nós temos É, pudim de pinga Então a gente tem uma raiz Um sangue que Se deixar já é Que gosta do produto, né? É, então eu já confesso Se começar não termina Não é cachaceira É apreciador, Totó É, com certeza E como eu mexo com teatro Já pensou o ator bêbado? É a pior coisa que tem, né? Ué, mas diz que aí que fica bom Que o cara se solta mais, doutor? Vai dar ruim, vai dar ruim E aí, o palhaço incorpora Uma bichona dentro de mim Um trem, assim, um vulto Vixe Rapaz, mas incorpora o dele Encompora 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 essa bichona Gente, eu fui na paraíba E começou um forró De um lado Ficava assim Para o forró E manda esse cara Pra saber que ele deve estar Com o diabo no corpo Assim, filho Ele está roubando cena Totó Você pode ir no meu show, viu? Que eu gosto da turma animada Assim mesmo Não é bom? Eu queria ver essa cena Do Totó roubando a cena No show, viu? E aí, mentira, que lindo Imagina ele bonitinho Como ele está hoje Mas vocês que são músicos Realmente, quando vocês estão cantando Tem uma mulher que se solta lá No meio da plateia Tem um homem também, né? Tem, sempre tem Mas deve ser pior Um homem que quer subir E rebolar É, é isso aí Dá um de dinheiro no palco E tal Olha, eu só não gosto muito Do que olha nos olhos da gente Eu só canto olhando o olho Tem que passar emoção Não, ainda não É intimida Esse negócio aqui Você levar a mulher E a mulher começar a cantar Ela fala Ganhei o cantor Se for um no cara falir Esse cantor, eu não sei não, hein? É igual esse Roberto Carlos Ô, gente Com tanto respeito Eles pagam 500 mil contos Né? Dois mil Eu já fui minha mãe Nós não vai dar dinheiro, não E outra Para ouvir as mesmas músicas, né? É É uns 30 anos Que é a mesma música Especial Roberto Carlos A mesma coisa Muda assim Nem a roupa muda Que é azul Ó, esse negócio de mulher E nichou Para ficar olhando Para a casa de música Eu acho que é a mesma coisa De mulher que vai no ginecologista A gente finge que não tá sabendo Olha só Você sabe Você sabe Você sabe, Rangel Não, também não Eu nem sei o que que é Vamos embora dessa conversa Vamos fazer o seguinte Vamos dar um giro na nossa enquete Na sequência tem a participação aqui do Luciano Lux Não é isso, Vanessa? Olha, como eu falei Olha, como eu falei Na próxima quarta-feira Dia 21 de abril Brasília Brasília comemora 61 anos de história A gente quer saber Do ouvinte Piga Fogo O que você mais gosta aqui em Brasília É das pessoas? Da cultura, né? Que é super diferente Da arquitetura Manda aqui pra gente sua opinião O telefone é o 983656164 Lembrando que tá valendo duas cestas básicas Mas cenzão na sua mão, hein? Dá um exemplo aí Dá um exemplo aí Você Dá enquete Do que eu gosto? Olha, eu gosto muito dessa Da arborização O que que quer dizer? Dessa parte verde de Brasília Que é muito ampla É muito espaço Muito espaço verde Eu acho muito bacana isso Brasília pra ser perfeita Tinha que ser uma parte azul, né? Mais um chão, né? Porque o céu é lindo, né? Céu é lindo O Marzão aqui, ô meu Deus Assim, você consegue enxergar tudo Assim, dependendo do lugar que você tá Isso é muito bacana Mas o Marzão come, né? Os equipamentos ali Eletrônicos, né? Dá ruim Dá ruim, dá ruim Então tá bom Deixa o Marfra lá Tão no lucro Tão no lucro Vamos lá, o Girei Bateu um papo Com o Luciano Lucas Do Bloco do Cabelo Vamos lá, manda ver Vamos lá, vamos lá Participe pelo WhatsApp Nove Oito três meia cinco Meia um meia quatro Nove Oito três meia cinco Meia um meia quatro Pinga Fogo Bom dia, bom dia Galera do Pinga Fogo Bom dia O programa tá muito bom Tô aqui na Serra da Mesa Tô ligado E gostei muito aí Passa lá a cara De saber aí que um ícone Da cidade-mãe Eu conheço essa voz Eu também Vai tá aí com vocês hoje Que é o Danúbio Martins Vai ter troco Queria pedir pra vocês Mandar um abraço aqui Do pessoal do rancho Rancho do Wesley Aqui na Serra da Mesa Wesley é bombeiro militar Nós estamos aqui com Cleomar Queria que vocês mandassem um abraço Totó Oi Queria que você mandassem um abraço Pra minha cunhada Chama Marli Um beijo Ela é Mary Lou Beijo Pra Edna Poliana E nós estamos ligados O programa tá show Obrigado, obrigado Obrigado Um beijo Walter Martins Não se identificou Mas a gente vai identificar ele aqui Walter Martins Walter Martins Pinga Fogo Sou o Valdo do Canegai E muito obrigado Pelo abraço Da semana passada E mando um abraço Hoje Para todos os chacareiros Aqui do Canegai Show É o povo que alimenta Osso urbano Um abraço aí Para todos os chacareiros Da colônia agrícola Canegai Canegai Um abraço especial Heitor Canegai Meu amigo japonês Truqueiro Pensa no japonês Que é bom de truco É bom mesmo Rapaz Zero dois Você não tem noção E o japonês gosta de tomar um De vez em quando Ele gosta de dar uns Pé de alface Para mim De vez em quando Vou lá A chacra dele Lá Passou a feira Meu irmão Eu tô achando Não vou lá fazer a feira Essa feira é boa Que não tem tubuto Não tem agrotóxico Lá é tudo orgânico Parabéns Para o Victor Canegai Toda a equipe Que trabalha com o Heitor Ele também escapou Do Covid Canegai E ele tem noventa e oito anos Ele teve Ele tem noventa e oito anos E tudo E a gente tem Que é isso É saca de verdade O Conegai Tá estragadinho Jesus E essas pegas Nem já era E ele escapou Graças a Deus Vamos dar um giro Pra gente ficar bem informado Agora Vamos Agora Natividade FM Nos bastidores da política Com Luciano Lucas Bom dia Luciano Tudo na paz Bom dia Bom dia 002 Meu ícone Meu exemplo maior Dividi um pouco Dessa manhã com você Pra mim Sempre é uma alegria Você tava ouvindo aí Você tava ouvindo o programa E você viu a participação Do Walter Max Lá na Serra da Mesa Cara Seis da manhã A gente aqui trabalhando O cara Manda um áudio Pra falar que tá pescando Cara Que que é troco Não tem Eu acompanhei a enquete aí E não sei como Não dar minha opinião Eu tô mais bonito Aqui no Distrito Federal Em Brasília Na minha opinião Esse céu É diferenciado Demais A conta Mandou bem Entendeu? Manda Dando um giro Dando um giro Bem de leve Pela política Parece que não tem como Não começar Falando com a decisão Maior Dessa semana Que foi a do Supremo Tribunal Federal É de anular É muito complicado No 2002 A gente tem uma opinião As eleições Pode ser É verdade Esse bilhete Eu voltei Eu voltei Companheiros Eu acredito Na justiça E é bom Falar minha imparcialidade O juiz lá O juiz lá Concursado O juiz público federal Concursado E os outros lá Todos ministros indicados Rapaz Chupa que é de uva A imparcialidade é boa Chupa que é de uva É complicado É complicado A decisão A decisão Mexe Os ânimos É vida que segue Quem viver verá Sim Felizmente Ou felizmente Sei lá Quero parabenizar Quero parabenizar também As mulheres Nossas mulheres No poder do federal A nossa Principalmente A nossa Ministra Secretária de governo A deputada federal Sua Rua A deputada federal Também Celina Leão Essa semana Foi eleita Coordenadora Da Secretaria Mulher da Câmara Liderança Da bancada A gente sabe Que Tem um número Que eles chamam Ideal De mulheres No parlamento Mas está crescendo A cada dia E a deputada Celina Agora vai fazer Essa liderança Da bancada Feminina Tem a deputada Que assumiu A comissão Mais importante Da A comissão De Constituição As mulheres Estão Por todas Mas O PS Entraram Nesse parlamento Para arrepiar Faltam duas Falta a Paula Belmonte E a Erika Cocay Elas estão em alguma Posição de destaque No Congresso A Paula Belmonte Ela tem Maior Presidente Bolsonaro Assim como A Bia Kiss Mas ela Ela está muito Voltada Para uma Oposição Ferrenha Ao governador Ibanez Federal A Erika Está quietinha Mas agora Com essa decisão Suprema O PT Vai Mas acho que Ela teve Os problemas Também De justiça Ficou quietinha Lá Ela apareceu Ela foi Assumida Foi né Assumida No processo E teve um problema Com o assessor Parlamentar dela Uma assessora Um deputado importante O segundo É o terceiro Mandato De federal Acho que o segundo De federal Teve dois Distritais Também né Sim Sim Para falar Exatamente O novo Presidente da CAES É um amigo Meu pessoal É Na nossa Constaria Do Jerusal Quem é Esse delegado Não Quem é Delegado Aposentado Da Polícia Federal Doutor Pedro Cardoso Eu vi essa notícia Ontem Eu fiquei preocupado Porque assim Um delegado Lá na CAES Será que ele Não vai prender Água não Vai E vai prender Água mesmo Vai prender Quem faz gato E a galera Que faz gato Agora A gente O cara Leva a profissão Dele pra lá Zero dois Eu nunca entendi Por que que chama Gato Quem faz Ligação Com o destino de água Deveria ser pato Né Muito bom Né É Gato Tem medo de água Pior né Agora pra quem Pra quem faz gato Aí vai dar ruim Agora né Pois é E eu quero Parabéns Do novo portal Da caminhão Legislativa Foi lançado Essa semana Tem o objetivo De ampliar A transparência Comentar a participação Popular Agora você vai lá Dá uma picadinha Lá na cara Do deputado E aí sabe A agenda dele Diária As notícias Do mandato Do deputado Distrital As leis Que ele tem aprovadas As normas Que ele tem aprovadas Ou seja Tá ficando mais transparente Né Luciano É Fica mais fácil Você procurar Qualquer coisa Daquele deputado Que você tem mais Alinhamento O que você colocou No parlamento E quer saber as notícias Luciano Vamos inverter Vamos inverter os papéis Aqui nós dois Vou dar uma notícia E você comenta Fechou? Vamos Você viu o propaganda Do governo Bolsonaro Que usou a imagem Do deputado Distrital Chico Vigilante Do PT Rapaz Estava na minha pauta Aqui A campanha Vacinação A campanha Nacional de vacinação O Chico Falou que deu Uma autorização Lá Não sabia O que que era Mas que Que amava o SUS Que já O SUS Hoje as pessoas Estão vacinando Eu acho que Conhecendo um pouquinho Da Bolsonaro Vai rolar A cabeça aí Mas demorou Sabe por que Luciano Na boa Na boa E outra Produtor Que está atendendo O governo Tem que entender De política Não tem que entender Só de imagem Não Aí o cara Vai fazer uma cagada Dessa Coloca um deputado Petista É Chico Lula Da Silva Passeiro Entendeu Aí o cara Para aí Quem acompanha Um pouco Dos bastidores Da política Da Câmara Legislativa E os Os pronunciamentos Do deputado Chico Vigilante Lula Da Silva Como você fala Sabe que ele Tem essa mania Que se chama O próprio presidente Capitão Capiroto E tal E Né E E aí você vê O homem ser O garoto Propaganda Vai Vai rolar Tá infiltrado Tá infiltrado Rapaz Eu botei Eu botei ele Infiltrado Botei o Chico Na fita Eu tô chegando Devagarinho Você não percebeu Eu tô chegando Devagarinho Parece que na novela Tá passando As gêmeas O Capiroto Tá direto Assim É Eu tô assistindo A novela de gêmeos Um seriado Que botaram Um cara lá Com um capiroto Toda cena O capiroto Tá atrás Botou o cabo Lá no meio Da cena Cuidado Vocês não tão vendo O viés da Da propaganda Política Da facada Que eu vou dar Em vocês Não fala em facada Não É Isso agora bagunçou Vocês não viram Vocês não viram Tá dando problema O que que temos mais De novidades Dessa semana É Quero também Quero você dizer Que A gente tem muito Deputado Que nos deixou No ano passado Que o ex-deputado Oudino Ares Agora vai ter o nome Do estádio Do Cruzeiro Boa A homenagem Que a Câmara fez Pra ele Excelente O filho dele Tá aí dentro Da política O Gustavo Alves Hoje administrador Lá da Samambaia Mas eu quero Parabenizar aí Agora O nome do estádio O Cruzeiro Vai ser o estádio Oudino Ares Então Mais uma vez Parabenizar aí A Câmara Por ter tomado Essa iniciativa aí E o auxílio financeiro Dos taxistas Transponto Escolar E Turismo Que a Câmara aprovou Tirou três parcelas De seiscentos reais A gente sabe Que essa classe Também teve um prejuízo Muito grande Na pandemia Então Reconheceram essa parte aí E isso é muito legal Luciano Luciano Você ficou lindo E maravilhoso Na foto Viu na revista Luciano Você também Ai puxa saco O Bittencourt Não está aqui Você está puxando um saco Zero dois Não é Não mas o zero um É nosso anco Puxa saco O zero dois Aonde 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 tiver O nosso zero um Ele está Vindo E eu tenho certeza Ele é nosso anco Ele é nosso mestre Nosso mestre Nosso mestre está no céu Rapaz Você está de olho no dinheiro dele Vagabundo É libanês Você toma vergonha É libanês cara Você achou que eu não estava te ouvindo aqui né Luciano Rapaz Nosso governador está aí Meu Deus Você esqueceu Luciano de falar aqui O lockdown Eu suspendi Nossa governador Governador eu quero te parabenizar Porque o senhor teve ontem Numa instituição militar Na uniformização dos outros policiais O senhor está mais próximo aí da tropa Lembrou de mim né Sem vergonha Os policiais militares estão muito felizes em vê-lo Realmente liderando Só jogando pedra de mim Não Jamais Luciano E outra coisa A tropa só sabe que tem uma tropa Sempre te colocando pro alto É só colocar o deputado no meu pé Que ele pega no pé todo mundo Manda o deputado vir no meu pé Que a gente vai tentar ajudar a polícia militar Deputado Desmito fica muito seu pé governador Deputado Desmito é conhecido como o cara que pede voto Pede voto Pede favor pra tudo quanto é deputado Ele não sabe diferenciar Por exemplo Planaltina que é o O Abrantes Cláudio Abrantes né Cláudio Arantes Ele pede voto Ele pede tudo lá Agora é o seguinte Você esqueceu de falar Que eu ganhei mais uma vez A liminar Onde a O TRF Tudo mandou Fechar os comércios E eu fui conseguir mais uma vez Segurar E aí rapaz O senhor O senhor O senhor na justiça é imbatível Governador Ah uma puxa saca O senhor conhece Leandro da polícia Da justiça O senhor militou muitos anos Essa causa Você sabe que eu estou indicado para ser o novo ministro do Supremo Não é verdade? O senhor já é o Supremo Um abraço pra você Luciano Não eu vou fazer o seguinte Eu vou despedir Eu vou despedir do Luciano O governador libanês vai ficar aqui O governador libanês vai escolher música aqui comigo Fechado? Combinado? Luciano um abraço Obrigado viu Divulga mais uma vez É blogdocandango.com.br Valeu Até o próximo sábado viu Luciano um abraço também aí Damasceno O rei do piseiro Que é isso Valeu Luciano Valeu Fique com Deus Tamo junto O governador libanês Que bom que o senhor veio aqui Puxa saco um pouquinho né Custa nada né Tem um ditado né Que diz que ele não puxa saco Puxa carroça né Né Rogel Exatamente Exatamente tem isso como o do mundo É E carregado de pedra né É Governador Sou que é nordestino Gosta de uma música bacana Fique só aproveitar Se quer a presença do nosso cantor Ivo Alencar aqui Pra pedir uma música aí Ô governador Também manda um abraço aí Pro nosso amigo Bittencourt Que tá na escuta Ele tá pedindo também Um abraço Para o Major Cruz Que tá se recuperando do covid E hoje fez aniversário Fez aniversário ontem Ontem O Major Cruz Grande Major Cruz O Major Cruz é o É o pestana de De Taturanga Tem uma Pestana de Taturanga É conhecido É conhecido O pestana de Taturanga Albiere 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 Ele é Albiere Albiere Manda parabéns pro Major Cruz aí Governador Major Cruz Parabéns Pela sua recuperação Parabéns pelo seu aniversário Eu acho que o melhor presente No dia do aniversário Não foi o covid Foi estar Se recuperando Deus te abençoe Parabéns também Pro seu estar à frente Da Cifaz Que é um centro de Assistência Mestre Não é isso? Isso Cifaz Presta grande serviço Lá da saúde E a música Eu vou olhar pro Igor Igor Você olhando pra mim A gente que é do Piauí Agora Sem Pestanejar Bota uma música aí Lembrando o meu pior e o velho Pensa rápido Apaixonado? Pode ser um moldão? Pode ser um moldão Porque lá no Piauí Lá no Piauí O que que é farra? Não é uma música Eu quero, rapaz Não gosta de quem, farra? Segura o coração do Totó aí Pelo amor de Deus É o sofá É o sofá Eu gosto de cantar Moldão de manhã cedo Você não tá com cara Que bebeu cachaça não Que bom No frio Tá madrugada Sabe que Coração Se vai Por que o Deus Por que não Moldão de amor Sem esse amor Nada mais se importa A vida perde a razão Aí a gente já emenda assim, ó Mas vai aí Eu quis fugir do destino Pra agir da realidade Miserra E sufocando a saudade Daquela cidade Eu fui deixando pra trás É que esse medo É que se mete Sabe-se Pela mulher Envolvente Amor Diferença Olhar De ser Vinte É um doce Venelo Que lhe satisfaz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Já tomou a primeira dose, Totó Ô Igor, vou fazer a vez dos A2 Aonde é que te acha aí nas plataformas? Rapaz Bem lembrado, Totó Eu tô lançando música nova Então minha música nova já subiu Para as plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Music As melhores barraquinhas da feira dos importados Também você já encontra Com exclusividade da atividade Exatamente Primeira mão aqui, hein Para o lançamento E é o seguinte Tá vindo o lançamento do clipe também A gente gravou Consegui juntar as duas coisas Que eu amo demais da conta Minha paixão por carro Pro som do motivo E o sertanejo, né Que tá na veia E a gente gravou um clipe bem bacana com isso É o tal do piseiro, né Totó? Você gosta? Não, eu tô falando que o piseiro É um saco Acordo no suvaco Piseiro pra cá Balança o saco Balança Gente, você fica com tudo suado Não é? O que você acha, Totó? Você que tá escutando o trechinho da música Ela é bem enconchegante Ela entra na gente Totó, você fala do jeito apaixonado, né Totó? É Tem música que é carinha O negócio é esse, Totó Não, mas A música penetra Não penetra aí Já tem coreografia, viu? Já tem coreografia, você viu? O mulherado já tá dançando E o piseiro lá no Nordeste O bicho pega, viu? É forte, né? É forte E aí, na coreografia Que nem o Totó falou Penetra Rapaz, penetra aí, Totó Como é que tá? Essas músicas vão Introjetando na gente Assim Eu queria que o povo Que estivesse ouvindo a gente Estivesse vendo o Totó Aqui Pra vocês verem Mas Não é? Era mais Esse toquezinho Totó Eu Desde 2013 Que eu canto na noite Eu sempre gostei de cantar, né? Desde criança Mas desde 2012 Pra 2013 Que eu canto profissionalmente Na noite E só agora De todos esse tempo Eu consegui sair de um estúdio Realizado com esse projeto Sabe? Eu realmente arrepiei Ouvindo essa música E tô muito feliz Espero que vocês Ouvintes aí Da nossa radioatividade Têm gostado aí Dessa palhinha Que a gente tá dando Da música nova Tá disponível lá Spotify, Deezer Todas as plataformas digitais Arroba Igor Alencar Oficial A gente programa todo, tá? Fechou Já referi ela ao vivo aqui Combinado Vamos junto 6h47 Vamos dar um giro Na nossa enquete, Angel? Vambora Vambora, vambora A Vanessa trouxe a enquete Foi bacana hoje Que perguntando pras pessoas Como é que elas enxergam, né? Nossa querida Brasília Que faz 61 anos agora No dia 29 de abril Jovem senhora, né? Lindora Jovem senhora Feliadão ainda Pena quarta-feira Que beleza, hein? Quarta-feira Será que vai emendar? Não vai nada Será que não? Deixa eu dar a minha opinião Que ele já deu de madrugada Ele deu de madrugada aqui Eu não dei de madrugada Eu não dei de madrugada Não deu E eu vou botar assim 24 anos de Brasília Brasília é a capital Da faixa de pedestre Exato E nós estivemos nessa campanha 24 anos de faixa de pedestre De primeiro de abril Que você lembrou Exatamente Então Eu não falei de 61 anos Mas tô falando de 24, né? Faixa era o Totó José Nils Do Brito O Eudinei Chocolate É uma campanha muito bacana, né? Até hoje Agora é assim Em Brasília Se você sair de dentro de uma casa Quando você pisar Na sacada O motorista já para Antes da faixa Agora na cidade de satélite Aí já muda diferente É complicado Eu não ia ter vindo Mas lembrança A gente não conhece a história toda Mas é Brasília, viu? Mas é Brasília, viu? É Brasília É a faixa de pedestre Capital da faixa de pedestre Vamos bora, vamos bora Você está ouvindo Participe Pelo WhatsApp Nove Oito três meia cinco Meia um meia quatro Nove Oito três meia cinco Meia um meia quatro Pinga Fogo Olá, muito bom dia aí Brasília Bom dia Grande deputado Hermeto Bom dia 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 E parabéns aí Pela dupla E manda toca uma música aí Pra nós aí José Gabriel do Amaral Obrigado Totó Lembra de Itabira Lembra de mim aí Sucesso Manda teu zap pra mim Um abraço pra Vanessa Um abraço pra todos Bom dia Brasília Um ótimo final de semana Jesus abençoe cada um de vocês Ô Vanessa Parabéns você ser do Piauí Eu conheço dois conterrâneos Seu maravilhoso Conheci em São Paulo Foi o Franca Guiá E o Francis Lopes Duas pessoas maravilhosas Viu? Sucesso pra você E um bom dia Bom dia Bom dia Brasília Opa Um beijo pra você também O bicho é folgado Esse Itabira Bom dia 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 Olha Brasília é tudo de bom É igual a radioatividade Eu tenho 49 anos de Brasília Eu vou completar agora em junho 49 anos de Brasília E Brasília foi tudo de bom pra mim Família aqui tudo de Brasília Filho é filho Já desliguei É meu Graças a Deus Tudo bem Adoro Brasília Não sai de Brasília Pra nada Entendeu? Abraço a todos aí Bom dia Bacana Vamos aproveitar Vamos aproveitar Vanessa Apresenta nosso convidado Que é pioneiro Vamos saber de um pioneiro É isso aí Eu quero saber do pioneiro Sabe o que? Primeiro Já já Vanessa Apresenta Quer saber do pioneiro O seguinte aqui É o que é o que éQué completely É o que é여 O que é que é Presenta o convidado Vai primeiro Vai estando aqui e podendo comemorar os 61 anos de Brasília Vanessa, na realidade eu não comemoro os 61 anos não eu comemoro os 64 anos porque eu cheguei aqui em maio de 1957 vim com a minha família de Anápolis Goiás eu tinha 9 anos de idade 9 anos aí tínhamos a primeira missa saímos de Anápolis, 5 horas da manhã chegamos aqui às 18 horas na oração da Ave Maria 13 horas de viagem hoje eu vou em 1 hora que loucura, hein? você vinha aqui pro Corumbá de Goiás com o Calzinho, passava em Braslândia aqui já tinha o aeroporto Veracruz, que é ali onde é a Rodoferroviária que muita gente em Brasília pensa que o único aeroporto que teve é esse aeroporto internacional JK quer dizer que na Rodoferroviária ano passado era um aeroporto era o primeiro aeroporto que trazia os mantimentos, material pra construção de Brasília lembrava dessa, Rangel? eu não essa aí também boa, é novidade que bacana, né? você não tinha nascido não, Sando? não também não nem você, Manu? não acho que nem mesmo você não tinha nem previsão ainda daqui só o Hermeto o Hermeto tá com 65 anos é o Hermeto, né? é não o Hermeto tem uma história que tinha uma pizzaria no Cumbanderão tinha uma pizzaria Dona Prima o Hermeto tinha 7 pra 8 anos de idade e na época eu chegava lá tinha aqueles engradados de cerveja, né? a gente botava o Hermeto sempre mania de querer trabalhar muito subia ali e ficava ajudando a mãe dele que trabalhava na pizzaria é verdade mesmo essa história? ele conta isso não é história de político, não? não eu tô te falando porque eu vi ele tinha 8 anos de idade na época e trabalhava na pizzaria ajudando a mãe ajudando a mãe ficava lá ficava trabalhador, viu? é porque ele conta as histórias aqui a gente vai ter que começar a trazer o senhor as testemunhas, né? pra comunhar o trem, né? é não e Brasília pra mim é uma história porque eu participei de todos os movimentos que tem Brasília tá entendendo? como fundador da União Nacional também dos Estudantes na época, né? a Uni a Uni eu bati demais no 6 é mesmo? não, tô brincando calma aí você já ouviu peraí, eu tô brincando já apanhou demais é porque eu sou policial aposentado tô brincando você não é o Lucas? hã? você não é o Lucas? não, o Lucas saiu agora ah, foi? eu sou o Totó ah, o Totó você me olhou de rabo de oi eu tremei agora é, na época o garoto novo tá entendendo? já era presidente de Grêmio Estudantis entendeu? na época foi o primeiro você foi do PC do B, né? geralmente comanda a Uni, né? não, mas não fui não na época eu era garoto novo, né? o Janelo então eu não conhecia muito não agora muito feliz em ter participado da primeira missa de Brasília que foi no dia 21 de abril primeira missa não a inauguração fui ali em frente o Tribunal de Justiça na Praça dos Três Poderes muita gente meu pai estacionou um caminhão ali hoje onde é o Senado ali em cima a nossa caminhada chegou um senhor nunca esqueço chegou e falou eu posso subir aí? falei, claro aí subiu meu pai olhou pra ele falou, vem cá se você foi candidato ao presidente da república? falou, fui mas só tinha que estar lá na frente mas eu perdi, né? era o Pleno Salgado daquele partido integralista que coisa nem lembrava desse né? tá vendo? viu esse partido não ficou com a gente lá em cima do caminhão vendo toda a inauguração de Brasília das coisas mais lindas que eu vi na minha vida entendeu? bem em frente ao tribunal senhor Danúbio tem uma história que eu não sei se é lenda urbana tem muita gente que diz que é verdade que é mentira porque o pra quem não sabe o Lago Paranoá ele é artificial, né? ele foi criado na época da construção de Brasília justamente pra ajudar aqui a deixar a região mais úmida e dizem que embaixo do lago tinha uma vila chamada Vila Mauri que foi inundada algumas pessoas morreram existe mesmo essa história? como se fosse um Atlantis né? Atlantis morreu não morreu ninguém não perdida rapaz é tinha um corre tem uma história assim, né? ainda tem um corre do Bananal existe mesmo essa Vila Mauri? existiu? existiu ali onde era o Iate Clube hoje aí o pessoal não queria sair lá de dentro pra poder fazer o lago ali, né? é, não nós vamos ficar aqui nós vamos morrer mas não vamos sair daqui nossa aí liberaram o corre do Bananal e a água foi subindo o pessoal acordou já tava pelo menos uns 20 centímetros de água só deu tempo de agarrar as coisas que tinha lá as roupas, a família e ó são todo mundo me deu um gelão aqui agora é, me deu um gelão aqui agora não, imagina tem muita ficou tudo lá embaixo da água é, tem muito afogamento ali no lago e a gente fica achando que é uma se usar uma penada puxando um pouco tem muito afogamento então na lenda urbana não, é verdade não é verdade agora, inclusive eram muitas habitações? não, né? era, era era uma vila grande chamava-se Vila Maury mas essas pessoas ganharam residências em outros locais ganharam em outros locais tá entendendo? o pessoal moriu eles foram lá pra aquela quem não morreu ganhou quem não morreu ganhou, né? quem não morreu lá no núcleo Bandeirante foram lá pro núcleo Bandeirante lá depois fizeram vira do IAPI sabe o que eu tava imaginando, Angel? uma notícia dessa aí no tempo de hoje imagina, chegar um governador e falavam assim vou inundar quem sai daí o povo acordando com 20 centímetros rapaz, isso dava ONU NASA dava tudo olha, mas isso de certa forma acontece, claro que não não com água, né? mas de outras formas no Distrito Federal inteiro inclusive, gente eu acho que Brasília é a única cidade do país e do mundo que tem tribos indígenas né? eu moro ali no Noroeste é, e eles estão ali não saíram ganharam na justiça e entre os condomínios de luxo ali tá as tribos quando você tem uma padaria assim e tal de vez em quando aparece alguém com ar-flash essas coisas aparece com um iPhone mas na igreja na igreja eles vão os índiozinhos lá tudo bonitinho cartãozinho do banco pra sacar o dinheiro aí você passa lá perto eles estão ouvindo funk olha aí eles são mais civilizados mas são índios mas é moderno a vida da Mauri foi fácil foi só liberar o Corrego Bananal o Nunco Bandeirante a argumentação foi boa, Padrinho o Nunco Bandeirante o Jânio Quadro quando foi candidato a presidente da república ele subiu no palanque em frente à igreja do Padre Roque e primeiro ele chegou no meio do povo né? com cigarrinho na orelha comendo um sanduíche e subiu lá falou esse aqui é o Nunco Bandeirante vou transformar isso aqui igual fiz com a Vila Maria em São Paulo cidade modelo no mundo aí botou o Paulo de Taço pra ser o prefeito na época o Paulo de Taço ajudou mesmo mandou botar fogo nos barracos tudo indo no Bandeirante que isso meu Deus olha só 158 vou fazer o seguinte Danilo Martins pioneiro aqui chegou aqui em Brasília 3 anos antes da inauguração da cidade tá contando casos sensacionais aqui pra gente vai continuar com a gente eu vou pedir pro Ivo cantar mais uma música aqui na sequência nós vamos pra um bloco comercial fechado, Angel? fechado pode ser até a dele aí, né? é, e daqui a pouco também a gente vai receber a secretária de turismo Vanessa Mendonça bom demais só lembrando que antes de cantar aqui que eu também sou neto de pioneiro meus avós vieram pra cá pra ajudar na construção de Brasília e eu tenho orgulho disso e quem é morador da Candânia sabe, né? de toda a história então vamos de música música minha vamos fazer o refrãozinho essa tá disponível aí em todas as plataformas esquece o nome da música agora se aumenta aqui na atividade esquece esquece vamos calar todo mundo e vamos dar errado junto e vamos dar errado junto esquece esse mando de vagabundo e vamos dar errado junto e vamos dar errado junto o nosso erro é o melhor do mundo esquece muito bom com o evento o papo é reto lembra quando eu te avisei que o povo ia falar e não ia aceitar a gente junto só pelo fato de eu te querer só pelo fato de eu te dar prazer só pelo fato de amar você esquece vamos calar todo mundo e vamos dar errado junto e vamos dar errado junto e vamos dar errado junto esquece esse mando de vagabundo e vamos dar errado junto e vamos dar errado junto o nosso erro é o melhor do mundo no piseiro do Iá meu Deus do céu lembra quando eu te avisei que o povo ia falar e não ia aceitar a gente juntou só pelo fato de eu te querer só pelo fato de eu te dar prazer só pelo fato de amar você esquece esquece vamos calar todo mundo e vamos dar errado junto e vamos dar errado junto esquece esse mando de vagabundo e vamos dar errado junto e vamos dar errado junto vem caerra comigo vem caerra comigo esquece e vamos calar todo mundo e vamos dar errado junto e vamos dar errado junto esquece esse mando de vagabundo e vamos dar errado junto e vamos dar errado junto o nosso erro é o melhor do mundo e glória o nosso erro é o melhor do mundo pinga fogo aqui o filho chora e a mãe não vê fim de semana que legal o seu fim de semana aqui é mais alto as cal atividade sim o auxílio emergencial do governo não tá dando pra nada pode ficar tranquila porque a atividade FM e a Brasília Gesso vão te ajudar o auxílio atividade está de volta são mil reais eu disse mil reais pra te ajudar aí com as contas do mês IPTU e PVA pra concorrer siga no Instagram arroba atividade FM Brasília e arroba underline Brasília Gesso depois procure o banner oficial da promoção e siga todas as regras o segundo sorteio é no dia quatorze de maio auxílio atividade FM é mais uma promoção da rádio que é tudo de bom atividade FM oferecimento Brasília Gesso todo o sistema em drywall steel framing e painel wall materiais de gesso em geral Brasília Gesso unidades na asa sul cama e agora nova loja em Valparaíso de Goiás Parque Esplanada 1 ao lado do viaduto contato três cinco dois sete meia dois três cinco você sabia que a CAB está de casa nova? É, são mais de setenta parceiras mantidas pela CAB buscando o melhor para associados na CAB nas mais diversas áreas contando como SESC DF SESI Atacadão Dia a Dia Grupo Saga IESB Católica EAD Colégio Anchieta Unimed Smiley Saúde Odonto Group Visão Hospital de Olhos dentre vários outros o restaurante CAB que já era tão completo agora conta também com a pizzaria CAB que dispõe de tela entrega e delivery oferecendo mais conforto aos nossos associados e comodidade em geral peça já a sua pizza e fiquem ligados porque ainda vem muito mais acesse www.cabpmdf.com.br para mais informações Vem aí na Candangolândia Blessed Barbershop conforto, excelência em atendimento e um ambiente agradável onde a prioridade é o seu bem-estar estamos cuidando de todos os detalhes para proporcionar o verdadeiro espaço da beleza humana dê a você mesmo o que realmente merece o melhor Blessed em breve em Brasília na entrada da Candangolândia Sim, o auxílio emergencial do governo não tá dando pra nada Pode ficar tranquila porque a Atividade FM e a Brasília Gesso vão te ajudar O auxílio atividade está de volta São mil reais Eu disse mil reais pra te ajudar aí com as contas do mês o IPTU e PVA pra concorrer siga no Instagram arroba atividade FM Brasília e arroba underline Brasília Gesso depois procure o banner oficial da promoção e siga todas as regras o segundo sorteio é no dia quatorze de maio auxílio atividade FM é mais uma promoção da rádio que é tudo de bom Atividade FM Oferecimento Brasília Gesso todo o sistema em drywall steel framing e painel wall materiais de gesso em geral Brasília Gesso unidades na Asa Sul cama e agora nova loja em Valparaíso de Goiás Parque Esplanada 1 ao lado do viaduto contato três cinco dois sete meia dois três cinco Atividade Você está ouvindo o programa Pinga Fogo na Atividade FM Com o evento o papo é reto Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol sorri quando beija seu rosto Tem uma estrela que vem lhe avisar Que o seu príncipe vai chegar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistério Cheio de encanto Você vem correndo me dizer Te amo Fico acanhado Pois amo tanto Você é tudo que pedi pra Deus Oh Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos Teus Pra se fazer real A nossa fantasia Você é tudo que pedi pra Deus Oh Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos Teus Teus Pra se fazer real A nossa fantasia Tem um lago lindo Pra gente brincar Perdi natureza Perdi natureza Realzando a vida Solta seus cabelos negros contra o vento Sua timidez Pensa até meus sentimentos Você seduz o universo Até meus pensamentos Você é tudo que pedi pra Deus Você é meu amigo militar Policial, bombeiro, vigilante, profissional da saúde Vocês meus amigos Que são os verdadeiros heróis Tamo junto Aqui na Rádio Atividade Programa Pinga Fogo Pegue o líder Sete e dez Hoje o Pinga Fogo é com zero dois Estamos na área Aqui até as oito Da manhã Mais um Pinga Fogo Olha só Vou chamar aqui Minha amiga Vanessa Hoje tem chará na área Né Vanessa Tem chará E pior que é duas louras Como é que a gente faz agora Se chamar de Vanessa Confunde Se chamar de loura Confunde também Vai fazer o que Vanessa Autoridade, né Enfim, estamos aqui Diante de uma autoridade Que é a secretária de turismo Vanessa Mendonça Bom dia, Vanessa Bom dia Bom dia, minha chará Vanessa, querida Obrigada pelo convite Quero agradecer Ao nosso querido deputado Hermeto Pelo convite Estar aqui hoje Na atividade E a todos os apresentadores Aqui que estão aqui comigo Estou muito feliz em estar aqui Zero dois Prazer Te acompanho Só te ouvir Agora te vejo, né Que coisa boa Show de bola Estamos aqui também Com o pioneiro da cidade Aqui, o Danúbio Martins Ele que chegou aqui Três anos antes Da inauguração aqui de Brasília Vai ser interessante Esse bate-papo aqui Com o pioneiro E com a nossa secretária de turismo Que bom Eu posso estar falando Alguma besteira Mas assim Nós temos algo relacionado Talvez não seja a palavra correta Mas um turismo Deixa eu ver Administrativo No Distrito Federal Poderia dizer isso? Nós temos Na verdade A gente tem muita coisa Na nossa cidade E o senhor que é pioneiro É muito bom estar aqui E falar de Brasília Nessa semana do aniversário De Brasília E principalmente Já destacando Tudo que foi feito Desde o início Dessa gestão Do nosso governo Embanês Porque o senhor sabe Como pioneiro A nossa cidade Ela ficou muito esquecida Nesses últimos anos Nossos monumentos A arquitetura Muita coisa fechada Muita coisa realmente Descuidada E nós temos E nós temos Vários tipos De experiência Aqui Como disse 02 É o turismo Aqui O arquitetônico O cívico O religioso Pelas regiões administrativas Senhor Norte É uma coisa maravilhosa E nós temos O turismo náutico E a história Principalmente A história de Brasília Ali em Planaltina A gente tem Braslândia Nós temos muita coisa boa Na nossa cidade Para a nossa população Deixa eu dar uma falada Eu vou entrar aí Senhorita Eu sou uma criança Que mora aqui Na cidade satélite E eu vou falar Uma verdade Para a senhora Muitas vezes Nós da cidade satélite A gente só vai Em Brasília Na época de Primeiro de maio Que tem grandes eventos Dia da criança São três datas Que muitas vezes Nós que somos criança Nós somos levados Pelas escolas públicas A senhorita Poder conseguir Aumentar depois Cortar a sala Para que Mais pessoas Da cidade satélite Conhecessem o plano piloto Porque muitos de nós A gente não conhece Brasília E eu mesmo Quando eu fui Eu fui no No pantão da democracia Já fui naquela flor Flor lá em cima Parece só Brasil Mas eu vejo Que muitos dos meus amiguinhos Conhecem Brasília Às vezes Só pelo desenho É Você não pode ouvir Minha voz? Eu tô ouvindo A minha sua voz é linda Viu? Obrigada Qual é o seu nome? Meu nome é Tatazinha É mesmo? E quantos anos você tem? Eu tenho cinco aninhos Só Ah, que máximo E você mora em que cidade aqui? Minha mãe diz que eu moro em Taguatinga Mas eu não posso dar o endereço direito não Senão eu posso ser sacristrada Mas olha só É verdade É verdade Muitas crianças Não só crianças Sabia? Mas adolescentes também Não conhecem Brasília E nós começamos Desde 2019 A trabalhar cada uma dessas cidades A gente quando fala RA Até é esquisito Porque às vezes as pessoas A gente acha que todo mundo entende Mas não entende E são as nossas cidades Bom observação Então Eu sempre tenho esse cuidado Em reforçar O quanto as nossas cidades Primeiramente Não é só As nossas crianças E os adolescentes Conhecer Brasília Mas quem está lá Também vira aqui Essa conexão também Ela é muito importante E o que nós fizemos pra isso? Desde janeiro de 2019 Os nossos ônibus Da PCB E agradeço aqui Ao presidente Chancellei Também o apoio Do deputado Rafael Prudente Nisso Os nossos ônibus Buscam as crianças Pra primeira Troca da bandeira Do mês de domingo E sabia que Quando chegam as crianças Eu sempre pergunto Quem vem aqui Pela primeira vez A maioria levanta a mãozinha Nunca tinha ido lá E pra isso também Nós começamos Em cada uma Dessas nossas cidades Com o administrador local Nós temos lá O espaço da Secretaria de Turismo Que é o centro de atendimento Ao turista O espaço do artesão Também Porque o que nós queremos? Fazer exatamente isso Que aqui Que lá em Braslândia Aqui em Planaltina E Itaguatinga Em cada uma dessas cidades A gente possa destacar Os principais pontos turísticos Fazer com que o visitante Que chega lá na próxima Dos três poderes Ele saiba Que nós temos Muito além Do que nós sabemos Que existe ali No eixo monumental Pontos turísticos Nas nossas cidades Que são muito importantes A gastronomia O comércio Das nossas cidades São extremamente Interessantes Então essas barreiras invisíveis É o que a gente quer quebrar E olha Nós criamos A rota da diversão Nunca tinha existido Nós fizemos uma rota Que oferece As crianças Especialmente aos pais Opções Em áreas livres De Brasília Para que as crianças Possam conhecer E visitar Então nós estamos cuidando As crianças Para nós é muito importante Os adolescentes Nós estamos aqui Ao lado do nosso pioneiro Porque nós temos realmente Que valorizar E as crianças Precisam conhecer A história Dessa cidade Que é maravilhosa O Brasília É uma cidade única Taguatinga Todas as nossas cidades Aqui das regiões Administrativas São cidades muito importantes E que precisam ser Muito valorizadas Senhor Danudo Muito obrigada O senhor que chegou aqui Quatro anos antes Da construção de Brasília Que isso Vanessa Não aumenta a idade não Vanessa A inauguração O senhor conhece Os principais pontos turísticos Do Aqui de Brasília mesmo 100% Inclusive eu fui Administrador do Nunco Bandeirante E na época Eu fazia questão De andar muito Com um grande amigo Meu doutor Ernesto Silva Foi a primeira pessoa A secretária do Juscelino Chegou em Brasília E eu tive a felicidade Em 61 Quando o Juscelino Ganhou para senador Pelo estado de Goiás Por ter sido Um dos primeiros Escoteiros de Brasília Para buscar O nosso presidente Aliás que agora Era senador Pelo estado de Goiás Viemos de Goiânia Para cá Nunca vi tanta gente Na minha vida Coisa mais linda do mundo Entendeu Então Brasília é uma cidade Assim surgindo Você consegue visitar Brasília Praticamente em dois dias Mas conhece os pontos Mais bonitos Os principais Os principais De Brasília Entendeu Então participei De toda a história 64 anos Morando aqui Ocupei quase todos Os cargos Fui presidente De quase todos Os clubes de Brasília Está entendendo? Agora Doutor Núbio Me chamou a atenção A secretária Falou sobre o turismo religioso Que é importantíssimo Aqui no Distrito Federal Eu queria saber de você Como pioneiro o seguinte Aquela igreja Do Núcle Bandeirante Ali na Passa Padre Roque Ela foi a primeira igreja De Brasília? Foi a primeira igreja Foi A igrejinha Era lá embaixo Onde hoje A Avenida Contorno Entendeu Aí depois Deram aquele lote Ao lado da administração Regional O Padre Roque Construiu a igreja Entendeu Construiu a igreja Está lá até hoje Aí depois de lá Foram crescendo As grandes igrejas Então o Padre Roque Viliate Batista E o Padre Primo Foram os primeiros Padres de Brasília O Padre Roque Histórico, né Eu vou pedir pro Igor Igor Você ir pensando aí Pensa numa música aí Vai pensando aí Numa música aí Que tem a ver Com o aniversário Da nossa cidade Já já você vem E faz ela pra gente Vanessa Então Eu perguntei Em relação aos pontos turísticos Porque isso não acontece Só com as crianças Não Tem muito adulto Que Por N questões, né Não conhecem Os pontos turísticos Gente de fora Conhece mais Do que as próprias pessoas Aqui da Capital Federal E eu queria aproveitar E perguntar pra secretária Eu soube que a Setur Lançou no mês de abril Turismo e ação, né Que eu acho que faz O caminho inverso Que leva as pessoas Não sei se eu entendi errado Pra conhecer as regiões administrativas Explorar um pouco mais Essa questão regional Das RAs É isso mesmo? É isso mesmo O nosso trabalho é fazer exatamente Pra que a Brasília Ela possa ser primeiramente Conhecida e reconhecida aqui dentro Nós que moramos aqui Nós podemos visitar os nossos pontos turísticos Conhecer a nossa história Resgatar esse amor Que o senhor Danúbio citou agora há pouco Ele nunca viu coisa igual Eu falo muito isso Sabe o senhor Danúbio? Quando a gente Esquecer um pouco Dessa força que tem a cidade Lembra dessa fase Quando essa cidade não era nada E o senhor chegou aqui Com Juscelino Kubitschek Com brasileiros De todo Todo o Brasil Que não sabia o que ia encontrar Se eu tinha internet nessa época Não tinha, né? Nem sabia Não sabia nem onde que era Nem o que ia encontrar Pegava um caminhão E chegava aqui E essa cidade foi construída Em mil dias dessa forma E o nosso objetivo E esse tem sido um trabalho de outurno Do nosso governo É valorizar todas as cidades E especialmente fazer No nosso caso no turismo A dar o conhecimento A todos esses pontos turísticos Inclusive pelas rotas que nós criamos Eu convido a todos aqui Que estão nos escutando agora A entrar no nosso site E olhar as rotas Que nós colocamos Com os pontos turísticos Então por exemplo A rota religiosa Nós temos lá As igrejas Todas as igrejas Em Brasília As igrejas Nas regiões administrativas Nós temos as informações E o passeio Pelo Google Earth É a rota da paz Aí nós temos A rota cívica Isso permite Com que a nossa população E os visitantes Do Brasil e do mundo Possa conhecer Os nossos pontos turísticos E os nossos monumentos E as opções Todas de lazer Aqui E em cada uma delas O nosso projeto Turismo em Ação É uma Um projeto Que leva Inclusive Essa é sempre A preocupação Do nosso governador Em chegar As pessoas Que mais precisam Levam durante Um dia todo A secretaria Com todas as suas atividades Para o atendimento Para o atendimento A comunidade Então nós já estivemos Em Planaltina É com o nosso Administrador E o deputado Cláudio Abrantes Tivemos Na terça-feira Em Braslândia Também com o deputado Eolando E com o administrador Gesiel E lá Em Braslândia Nós inauguramos Naquela praça A Casa do Turismo E ali Nós olhamos Para aquela basílica Que é uma das maiores Do mundo Construída pelo padre Nós temos A Festa do Morango A Festa da Goiaba Em Planaltina O senhor sabe Nós temos lá A Pedra Fundamental Nós temos O turismo religioso O que nós fazemos No turismo em ação Nós chegamos nessa cidade Reunimos com a comunidade Recebemos os artesãos Daquela cidade Entregamos a carteira Do artesão Levamos aos empresários Do setor de turismo As informações Sobre as linhas de crédito Sobre as ações Para inscrição Num cadastor Para que eles possam Ter esse acesso E explicamos Que hoje Todos É que ainda Não fazem parte Desse setor Do turismo Que é um dos setores Que mais emprego gera Pode fazer Por exemplo O artesanato É um setor Que gera Muitos empregos Na Secretaria do Turismo Hoje são 11 mil Artesãos Em todas as cidades Eles estão lá Precisam de apoio Precisam de espaço Para vender Principalmente De espaço Para vender E é isso Que nós estamos fazendo Inclusive inauguramos Ontem uma loja Num pátio Brasil De 200 metros E lá Os artesãos De todas as RAs Estão presentes Estão presentes Conosco Linda Uma loja Maravilhosa E nós procuramos Fazer isso Em qual piso Secretário? No segundo piso Segundo? Artesanato de Brasília Nós criamos Essa marca E desde 2019 Nós estamos Trabalhando com os artesãos No sentido Primeiramente De abrir espaço Para que eles Comercializem Os seus produtos Eles têm um talento Maravilhoso E nós precisamos Valorizar cada vez mais Essa produção Porque é dali Que eles geram renda Que eles voltam Para o final do dia Com o recurso Para poder sustentar As suas famílias Então o nosso governo Tem feito um trabalho Muito relevante Com os artesãos Em todas as RAs E aqui em Taguatinga Também No Alameda Shopping E em todos os shoppings Nós estamos pedindo O espaço Dentro do empreendimento Porque faz muita diferença No momento em que a gente A ideia é abrir Uma casa do artesão Dessa em cada shopping É essa a ideia Show de bola Iniciativa louvável Inclusive próximo De onde ele mora Então aqui em Taguatinga Nós temos Esse shopping Mas nós queremos ampliar E no Pátio Brasil E em todas as nossas ações Aonde a Secretaria de Turismo Apoia uma ação Ou um evento Tem uma condição Tem que ter o espaço Do artesão Para ele vender O seu produto Inclusive A Verônica Brilhante Está aqui agradecendo Em nome do artesanato De Brasília O caminhão artesão Que ficou oito anos Sem caminhão E com esforço Da secretária Vanessa Mendonça Hoje tem aí O caminhão Para escoar as mercadorias Está agradecendo A secretária E o governador Ibanez Agora tem perguntinha Chegando aqui A Secretaria A capital do país Nós temos que acolher Todos os prefeitos Nós temos que apresentar Os nossos pontos turísticos E os nossos monumentos A todos eles Então foi um convite Muito importante Um reconhecimento Do trabalho Do governo Ibanez Rocha De compor essa diretoria E de a partir Dessa oportunidade Promover a nossa cidade Para todos os municípios E transformar a secretaria Foi o que eu coloquei Para todos os prefeitos Na casa de todos eles Eles chegam hoje em Brasília São no aeroporto Nós temos lá Um centro de atendimento Ao turista Que foi também disponibilizado Pela Inframérica Nós ficamos muito tempo Nos anos anteriores Com o centro de atendimento Ao turista fechado Então no momento que ali no desembarque O nosso visitante chega Nós já vamos acolhê-los Todos os prefeitos do Brasil E promover a nossa capital Como realmente a cidade Que todo brasileiro Precisa conhecer Exatamente Precisa conhecer Muita gente de fora Não conhece nossas belezas aqui E não As vezes Muitas vezes Vários moradores de Brasília O cara não para Ele se preocupa ali nas férias Em conhecer tantas outras cidades Do Brasil e do mundo E não para para ver O quão belo aqui O nosso distrito federal Marcelo, eu queria fazer o seguinte Eu queria que você chamasse Um pouquinho da nossa enquete Quero ver ali com o Igor O desafio dele cantar uma música Em homenagem aos 61 anos Aqui da nossa cidade E na sequência Angel Eu estou querendo entrar Em uma roubada aqui Vamos ver se você topa a ideia comigo Vamos ligar para o nosso governador Libanês Para ele bater um papinho aqui Com a nossa secretária de turismo Que está hoje aqui no Pinga Fogo A Vanessa Mendonça E essa filiação aí Foi justamente assinada Pelo governador Libanês Rocha Exatamente Exatamente Boa, show de bola Vamos de música Quer chamar a enquete? Chama a enquete Chama a enquete Olha, dia 21 de abril Próxima quarta-feira Brasília completa 61 anos E a gente quer saber de você O que você mais gosta Aqui da capital federal O telefone é o Oito três meia cinco Meia um meia quatro A gente está aguardando O seu participação Participe pelo WhatsApp Nove oito três meia cinco Meia um meia quatro Nove oito três meia cinco Meia um meia quatro Pinga Fogo Você está vibrado hoje, hein? É linda essa canção, né? Essa é qual? Essa é Muita Eu pensava que era O hino de Brasília Mas não é Não É a Brasília Capital da Esperança Esse decalho de música Do Exército Da Maria Essas coisas Essa música a gente cantava Hino da cidade de Brasília Cantava nas escolas Cantava nas escolas Bacana Deixa eu ir um pouquinho com o Igor Igor, o que você pensou aí? Que música você vai cantar Em homenagem à nossa cidade? Faz isso dois Que desafio, hein? Você me deu Então aproveitar Aproveitar aqui o momento É que eu tenho muito orgulho De levar o nosso nome, né? Levar o nome da nossa cidade É de estar representando A nossa cidade aí Que é Brasília É que sempre foi A capital do rock, né? E hoje Com muitos cantores sertanejos A gente também brinca Chama de capital sertaneja também Né, companheiro? E acho que a gente Nada menos que atender o pedido aqui Vamos fazer pagode em Brasília? Bora! Desafio, hein? Boa! 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 Boa de Deus! E tem mulher que namora E tem um bom empacador E tem um bom empacador E tem um bom empacador E eu corto ele na espora E as mulheres na moradeira Pode vir que nós amora Simbora! Bora! Bora! Bahia, teu Rui Barbosa E o grande Deus retorno Em Minas, teu Juscelino Em São Paulo Eu me orgulho Bahia, teu Rui Barbosa É o céu rei das cartilhas Segura baixinho Quero ver calar de peito Pra fazer outra Brasília Show de bola Show de bola Bom demais, hein? Parabéns Brasília Viva Brasília Viva Brasília Viva Brasília A de Araújo, tá? A de Araújo Fica claro, né? Preciso de sua ajuda agora Nós vamos ser audaciosos agora Que hora que são agora? 7h30 Será que o nosso governador libanês já tá acordado? Mas eu queria que você falasse com ele Porque se eu falar, você sabe, né? Porque ele fica mais manso, né? É, se eu falar, ele vai ficar bravo É complicado, né? Vamos ligar? Vamos ligar? Vamos, vamos Tomara que a... Hermetor, conversa agora com o governador libanês Tomara que a primeira dama não fique consciente Alô? Bom dia, governador Oi, Mayara Mayara Como você tá? Não, aqui é Vanessa falando, tudo bem? Vanessa, que voz linda De onde, moço? Eu acho que eu tô sonhando Acho que eu tô no Piauí de volta, minha terra É aqui do pinga-fogo, governador Grandes coisas, pinga-fogo É pegadinha do malandro Só pode ser Eu pensei que era a voz feminina do Hermeto Bom dia, governador Bom dia, você E a Zé, minha filha Ó, a gente tá recebendo aqui a secretária de turismo, Vanessa Mendonça Conheço, foi eu que coloquei ela Foi? Foi E o pioneiro de Brasília, o Danúbio Martins Isso eu não coloquei, não Esse chegou primeiro que eu, Danúbio Um prazer ouvir a sua voz Você é o primeiro que apontou o primeiro piquinho em Brasília Deus te abençoe É Ô, governador Oi Eu sei que o senhor tem o maior orgulho, né? De ser lá do Piauí Eu também sou piauí esse Eu entendo esse amor Lamento você, filha Mas eu queria saber A enquete do dia é o seguinte O que você mais gosta em Brasília? Eu quero saber a sua opinião O que eu mais gosto de Brasília? Ser governador de Brasília, né minha filha? O que eu vou gastar mais? O restante vem em seguida Minha mulher Essa aqui era a feira da Ceilândia, governador A feira da Ceilândia, os nordestinos Eu acho que, bem lembrado aí o Gordinho que falou aí É, ué, nós encontramos lá sempre, na barraca da Galega VX9 Viu, Rogel? Você bem lembrou que eu mais gosto em Brasília É ser governador principalmente E viver com os nordestinos Que Brasília, doutora Vanessa É uma cidade que recebe todo o Brasil Na verdade Verdade E Vanessa Você é Vanessa Camargo? Você é Vanessa Mendonça? De Araújo De Araújo E a outra é a Mendonça A Mendonça está fazendo parte de um grande projeto Que a gente está encabeçando no Distrito Federal Onde ela vai ser representante Relações comerciais, culturais Dentro do Brasil Onde todos os prefeitos, vereadores Estarão interligados A cultura do Distrito Federal E o turismo Não é verdade, doutora? É, inclusive Governador libanês Brasília, ano passado Foi considerado o quarto destino do mundo Para os brasileiros Mais escolhido E esse ano está no topo dos destinos Tendência, não é isso, secretária? Fala um pouquinho pra gente aí Sobre dessa É isso mesmo Perspectiva E, bom, estou muito emocionada de estar aqui ouvindo o nosso governador Muito obrigado Acordar com a sua voz também, doutora O governador que transformou a nossa cidade, né? Depois de JK Nós temos aqui o nosso governador à frente dessa cidade Trazendo essa energia, essa coragem Nós temos que dar continuidade à cultura do Distrito Federal A Brasília não pode ser resumida somente ali na Praça dos Três Poderes Quando a mídia só mostra o Congresso Como se ali fosse uma casa, um antro Não Brasília não é aquele Congresso Nacional Brasília é o Nordeste Brasília São as pessoas São outros monumentos E não só é monumento Dentro do monumento tem que ter pessoas Não é verdade, doutora? Isso E é por isso que o nosso governador Ele caminha por todas essas cidades Em cada uma delas Em todos os locais onde a nossa população está presente Em todas as feiras O senhor falou aí da Ceilândia Mas nosso governador Secretário Zé Humberto Secretários todos caminham por todas elas Em todas as RAs que têm sido transformadas Em todas essas obras também que têm sido feitas E esse momento, mais do que nunca, a cidade não parou Então nosso governador Ele realmente trabalha E nós estamos no mesmo ritmo dele Todos os secretários Nós temos um prazer de fazer parte E de compor uma equipe que é unida E que está transformando essa cidade E eu estou muito feliz de estar aqui, governador Nesse dia, né? Nós estamos aqui Nesse aniversário de Brasília Aqui na radioatividade No programa do nosso deputado Hermito Com certeza, parabéns Eu tenho dito muitas vezes, doutora Para vocês, ouvintes Que não basta ter somente um monumento No Distrito Federal Você tem que ter a alma Você tem que chegar nesse estabelecimento E sentir um calor Igual o Igor, que está aí, esse rapazinho Não adianta você só cantar Ele tem que introjetar nas pessoas Eu acho que também quando ele chega Num centro cultural desse No Congresso Nacional Centro de Convenções Na Igreja do Menino Jesus de Praga Lá em Braslândia Aqui no Centro Aguatinga Perpétuo Socorro Lá na cidade Eu acho que ele não pode ver só o monumento Ele tem que sentir o calor das pessoas É isso que eu estou gostando de você Viu, minha filha? Essa cidade é linda E o povo que mora aqui Ama a nossa cidade E nós queremos cada vez mais Que cada morador Aqui de Brasília E de todas as cidades Possam realmente Abraçar a sua cidade E dizer o quanto nós somos privilegiados Em morar numa cidade Que além de ser isso Tudo que nós estamos falando aqui De ser um monumento A céu aberto Ter sido criada Feita por JK E aqui pelo nosso pioneiro Aqui ao meu lado Essa nova geração Que está aqui em Brasília Que nasceu aqui Nós temos aqui Na nossa cidade Uma geração que Sabe o valor De morar numa cidade Que tem toda a qualidade de vida Que nós temos Eu digo que a nossa cidade Ela é uma das capitais Mais bonitas do mundo Diferente de tudo Que a gente já viu E aí Vanessa Me achará O que você colocou Dessa pesquisa Representa exatamente isso Brasília destino tendência Junto com Rio de Janeiro Foz do Iguaçu e Ceará Gente Até alguns anos atrás Nós não éramos nem percebidos Como destino pra viagem Só pra trabalho Só pra eventos Só pro congresso Exatamente E o que que mudou? A cidade não mudou Mudou o olhar sobre a cidade Mudou o cuidado da cidade Esse trabalho que o nosso governador Tá fazendo É o que transforma essa cidade É o cuidado É o amor Ele fala da zeladoria E é isso Todo dia o governo Tá cuidando E nós estamos fazendo Com que o Brasil Olhe a sua capital Com o amor Exatamente Com o amor E não Dizendo Que a cidade Representa as coisas ruins Não representa A nossa cidade Ela é maravilhosa E nós temos aqui O maior lago Acho que o céu do mundo Né Quarenta e seis metros Mais ou menos Nesse sentido De ponta a ponta Quarenta e seis metros Maior parque urbano Também da América Latina Que é o parque da cidade Muitos recordes A maior área tombada Né Isso E também a maior bandeira Acheada Né Que é aquela que tá Na Praça dos Resplodeiros Ela é Ela foi considerada Pelo Guinness Book Brasil Como a maior bandeira É Pendurada Né Pra quem não sabe o que é Acheada Do mundo Que louca Do mundo Do mundo Chupa Estados Unidos Né Chupa É Ela tá Se dá bandeira em casa Tá a hashtag chupa É Nem precisa Vanessa Eu quero até complementar Aqui com a nossa secretária Eu nunca vi uma cidade Dar tanta oportunidade Para as pessoas Como é Brasília Tem um amigo meu Que chegou Lá do Piauí Foi morar em Sobradinho Os piauíenses Vão dominar o mundo Só tem piauíenses Nessa cidade A minha mãe Vem do Piauí A cavalo Foram dois meses de viagem Vieram pro Porto Nacional Lá de Bom Jesus do Gurgué Então esse meu amigo Chegou em Brasília Sem nada E ele chegou sem nada A cavalo Dois Aí foi morar com a tia dele Lá em Sobradinho Hoje Ele tá aqui O governador ibanês Olha aí Tá vendo Vamos saber que tinha Vídeo de cavalo não A sua mãe A mãe Vídeo de cavalo A mãe Vem com a família toda Quatorze irmãos Piauíenses que eu já confundi Foi tudo Que vem de cavalo Quem vem de Como é que o nome é Que é esse caminhão Que tinha antes É Pau de Arara A Rural A Rural Vamos nos pedir aqui Do nosso governador libanês Que ele tem uma agenda longa Afinal de contas Tem que cuidar da nossa cidade Tá até estranhando essa simpatia Agora de manhã Governador muito obrigada Viu pela sua participação Suas considerações Obrigado vocês Brasília a gente gostaria Fazer uma grande festa Com as pessoas Uma do lado das outras Quinhentas mil pessoas Se abraçando No centro de Brasília Na sua cidade Infelizmente Tendo visto o convite Que ele foi Não foi convidado Pra estar esses anos aqui A gente vai ter que Dar um abraço diferente Doutor anota aí Esse dia o maranhense Foi embora Para o Maranhão Depois ele voltou Eu falei O que você está fazendo aqui Eu vou conhecer Brasília Então começa lá Onde eu te falei no começo Ele estava em Brasília Dez anos E ele ainda não tinha vindo aqui Pro lado do plano piloto Eu falei O que você voltou Ele veio turistar Nós vamos tirar dois dias Pra ir em Brasília Conhecer Brasília Ele veio turistar Que show Ele veio trabalhar Eu falei Rapaz você não conheceu Brasília Não porque é longe Não sei quem e tal Então fica um agente Uma dica também né Parabéns Antes do senhor se despedir Aqui do Pinga Fogo Eu queria que o senhor Pedisse uma música aqui Pro nosso artista aqui O Igor Alencar Igor Olhando Nos meus olhos Abre a boca e solta Vem em mim Que eu estou facinho Felicidade imensa Cantar pra você Nosso governador Você não Por favor senhor Desculpa Pro senhor Eu queria saber Como você vê A classe dos músicos A classe do entretenimento Se tem uma luz Pra gente aí No fundo do túnel O senhor sabe Porque tem muita gente Que está passando Por muita dificuldade Muita gente que só vive disso Como a gente Né parceiro E eu queria saber Se tem uma luz Pra gente aí No final do túnel Primeiro que o No Sol da Sepa Está dando luz Pra você Não é verdade Mas vocês que são Músicos Que encantam Os corações Das pessoas Dos homens Das mulheres E ai Da gente também Você sente um calor Governador Quando a gente canta Eu sim Mixou o governador Com a Luana Mixou Os personagens Na verdade A gente tem tentado Implantar caravanas Dos músicos Tem tentado Implantar aquela Aquela verba Pra ajudar vocês Que estão Desempregados Assim no palco Nas madrugadas Essa é a luz Mas infelizmente Está muito complicado Mas conte com nós Que a gente vai apresentando Proposta Pra tentar ajudá-los Na noite Obrigado governador A gente entende O momento delicado Que a gente está passando Aproveitar pra agradecer Pelo convite De estar aqui Na radioatividade E agradecer Ao nosso deputado Hermeto Que está olhando Pelos músicos Está ajudando a gente A classe Dos músicos E a gente É muito grato Por isso Vamos de música? Vamos embora Muito obrigado Parabéns pra vocês Deus abençoe Brasília E o Vasco O Vasco Vai continuar caindo E o meu Flamengo Continuar subindo 3 a 0 Eu acho que tinha Que deixar isso feliz Um pouco É verdade Foi título Parabéns amigão Que venceu ali Sofrido O Palmeiras No último domingo Com certeza A gente O senhor estava lá Não é da sua conta Era uma partida Que em Brasília Voltou o carinho Era um turismo Que a gente queria Botar pros médicos Assistirem O meu Flamengo Mas infelizmente Ia dar problema Na justiça Tiveram que jogar Só o Palmeiras E o Flamengo Sem nenhuma torcida E eu em casa Agora quem não vai Querer voltar aqui Tão cedo É o Palmeiras O Palmeiras Perdeu dois títulos Menos de quatro dias Mas é só ver Quanto que vai ganhar A partir de volta Governador Obrigado Vamos de música E vou te alencar No cheiro Governador Segura o coração Que agora a gente vai judiar Do coração Essa música É uma música Que sempre eu venho Aqui na atividade O nosso deputado Pede mais a conta Tal do coração na cama Você já ouviu isso? Já Que tá com problema Na porta de uma bodega Largada daquele jeitão Cadeira amarela Camisa no ombro Cigarro na orelha E copo na mão Não olhe de canto De olho Julgando esse cidadão E nunca perdeu Amor e chorou E atira o primeiro litrão Onde está Meu amor Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Rouba o coração na cama Se me alto e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Rouba o coração na cama Se me alto e diz que ama Mas depois te esquece de vez Felicidade imensa Tá aqui com vocês, hein? Show de bola, show de bola Hoje aqui no Pinga Fogo Nós estamos batendo um papo aqui Com a Secretária de Turismo Aqui do Distrito Federal Vanessa Mendonça Recebendo aqui também Um dos pioneiros aqui Do Distrito Federal Ele chegou aqui Pra vocês terem uma ideia Vocês estão ouvindo Começaram a ouvir agora A 107,1 Atividade FM Ele chegou aqui 3 anos Antes da inauguração Da nossa querida Brasília Viu? Adonubio Martins Eu queria te perguntar o seguinte Você que tá aqui Desde o início Desde antes da inauguração Qual é o ponto Dessa cidade Que 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 ainda Assim Você se sente ainda mais acolhido Que não atribuciona aí Que você Sei lá Que de repente você acha o mais lindo Dá pra escolher um? Apenas um? Claro, né Sander Eu Tranquilamente eu escolho O Memorial JK Que muita gente em Brasília Ainda não conhece Entendeu? Excelente escolha Fica bem no meio da cidade Excelente escolha Eu tiro lá inclusive Aí ele chegava Não, você não é músico? Falei, já fui Agora eu tô Pra lá de Bagdad Ele falou assim Qual a música mais bonita de Brasília O hino Ou essa outra música Eu falei De um grande amigo meu Compositor chamado Cid Magalhães A música dele Tá o Fernando Lopes Um grande cantor de Brasília Foi quem gravou Brasília Cidade e céu Rainha do Planalto Cada vez te quero mais Linda capital da paz Ó, se cuida aí Ó, se cuida aí Vai ser seu vídeo Muito bom Secretário Eu queria fazer uma pergunta Pra senhora Seguinte Nós aqui Os brasileiros Os candangos Nós temos o sentimento Que o restante do Brasil Eles enxergam A nossa cidade Como o O centro do poder E em alguns momentos Históricos O centro de corrupção De negociatas De coisas que Nós brasileiros Sabemos que nossa cidade É muito mais do que isso Como é que nós conseguimos Mostrar pra população De todo o nosso país Que Brasília É muito mais Do que ali Ó A esplanada dos ministérios Bem Antes eu queria só Aqui falar Desse talento Do Igor Meu Deus do céu Que voz é essa Obrigado Eu sou goiana Nasci em fazenda Então gosto do sertanejo Gosto do sertanejo E admiro demais Esse trabalho Vai escolher música Daqui a pouquinho Vou escolher Aquelas modas Aquelas violas mesmo Sabe Bom demais Pra lembrar do Goiás Pra lembrar do Goiás Mas olha Só rapidinho Igor Esse apoio a esse setor Ele é extremamente importante Nós apoiamos E apresentamos Diversas ações concretas Luz aos invisíveis Nós acolhemos Dentro da secretaria Linhas de crédito Mas mais do que isso O Brasil iluminado Em dezembro Que foi aquele espetáculo Do Natal Nós geramos Seis mil empregos E foram Quarenta e sete Empresas E a maioria Pelos Pelas Pelos A cultura Pelos cantores Que nós Podemos Conseguimos Naquele nosso palco Apresentar Nós vamos dar continuidade A um trabalho Muito Forte do nosso governo Nesse sentido E realmente É uma classe Que precisa muito Desse apoio Então quero dizer O governador Está sempre Muito sensível a isso E várias ações Estão sendo feitas Em várias secretarias Pra gente poder Dar esse apoio Nesse momento tão difícil E conte conosco E parabéns Por esse talento E essa voz Que levou um susto aqui Obrigado Eu fico feliz De ter esse apoio Pra todos os músicos Toda a galera Do entretenimento Que é muito importante Tem muita gente Que vive disso E é a alegria Do povo É ouvir música É dançar É levar festas A gente entende Que o momento É delicado Mas Estamos aguardando Ansiosos Pra poder voltar aos palcos Pra poder levar A alegria ao povo Isso Bem Mas voltando aqui A essa A essa pergunta Primeiro Todos nós Todos que estão Nos ouvindo Eu convido Pra esse pensamento E pra essa nossa Atitude Aqui Do que o O zero dois Colocou Que é o seguinte Nós temos sim A gente sempre escuta Né Essa Essa fala De que Brasília Menos Brasília Brasília Tem que ficar fora Aquele papo Que teve na campanha A senhora lembrou Muito bem Menos Brasília Mais Brasil Exato Papo furado E não é isso Um presidente De uma determinada A cidade é essa A única Possibilidade E se a gente Quando a gente tem Resultados de pesquisas Como essa Do Ministério do Turismo Do Google Travel Do Expedia Olhando Destacando que Brasília É o destino turístico Mais procurado Entre os que já são Tradicionais Nós já estamos mudando Essa chave É que o olhar Já tá ficando diferenciado Né Exatamente E mais do que isso Né Secretária Brasília Ela é um sonho Profético De De Dom Bosco Lá de Mil Oitocentos Oitenta e três Então é toda uma Uma questão Religiosa Né Show Deixa eu dar um giro Rapidinho aqui Que a gente tá encaminhando Já por fim Sete e cinquenta e dois Eu queria que o Bilbebs Viesse com as ocorrências Da semana Na sequência O Damaceno E aí A gente já fecha Com o Igor Cantando o modão Que a secretária pediu Fechou? Gilbebs E agora E Mito traz As ocorrências policiais De destaque Com Gilbebs E o que é isso? Gtop 28 Grupo tático Do vigésimo Do Oitavo batalhão Confronta com bandido Em carro Bandidos ao observar Viatura da PM Evadiu-se Em desabolada A carreira Na vicinal Trezentos e onze A viatura começou O acompanhamento Não é perseguição E repite Os elementos Atiraram Contra as viaturas Da polícia militar Do Distrito Federal Equipe do Gtop Vem ao óbito Logo no hospital O outro elemento Se evadiu Com a dito do mato Lembrando Um criminoso Em óbito Um revolve Apreendido Veículo roubado Devolvido ao proprietário Ocorrência Brasília Cilândia Cilândia De top vinte e oito Bilbebis Leides Num dia Parabéns Rapidinho Morreu nenhum peba nessa não? Um peba Veio ao óbito Só um Uma criança Infelizmente Uma criança Mais uma Com adolescente Doze, treze anos Envolvido em assalto E atiraram Contra a polícia militar E a polícia militar Ela teve que revidar Os policiais estão todos Tranquilos Saúde O carro entregue Infelizmente O jovem foi entregue Também dele Infelizmente Infelizmente Sargento Dalmaceno Com você agora Deixa o seu recado Opa O Zé Dois Eu quero mandar um abraço aqui Para um sargento amigo nosso O Davi Rego É instrutor de defesa Do curso De defesa pessoal Do curso CFP-7 Do CEPOM E o sargento Ailton Do Dias Do quarto BPM Esse pessoal de defesa pessoal Bate brincando, né? É, treina muito, né? E o nosso amigo aí O soldado Vinícius Lois, né? E eu quero mandar também Um abraço aqui também Para a policial civil É Carla Esposa do É, a Carla Lopes Esposa do Do Marcelo Teixeira Ah, um grande policial aí, né? E os aniversariante aí Do público civil É o nosso amigo aí É José Garcia Do quiosque Do setor de oficinas Lá Boa Onde o BTCU Pega a graxa, né? E o Gervás Soares E o Gervás Soares Da Feira dos Importados Um amigo aí Do BTCU também Um abraço Um abraço Um abraço Um amigo meu aí Um amigo meu aí O Wilton, né? Que tá nos ouvindo aí É um técnico de radiologia Lá do hospital de base É um cara muito competente Na área aí Amigo de muito futebol Vanessa, tem mensagem Tem sim, olha Muita gente parabenizando o trabalho Da secretária de turismo Vanessa Mendonça Agradecendo o carinho Com o pessoal do artesanato E dizendo assim Vanessa Mendonça Mudou a história do turismo Da nossa capital Parabéns Tem uma mensagem de áudio Aqui pra secretária Aqui, ó Margel Fala com a secretária Que os corruptos Que tem em Brasília Vem dos estados Eles votam Neles lá E mandam pra Brasília O Brasil não tem culpa É disso não Brasília Mandam tudo pra cá Você Entendeu? E trabalhadora Os corruptos É tudo importado Obrigado pela mensagem Brasília Olha, quero me despedir Aqui do Danúbio O Danúbio Tem uma mensagem Da nossa ouvinte Ela em Couto Lá do Pessoa Ela fala que é Muita amiga do senhor E parabenizo o senhor Pelo seu trabalho E obrigado Pelas boas lembranças Que o senhor Compartilhou aqui Na atividade Muito obrigado Ele O meu abraço Vai pra todos os familiares Que durante a semana Familiares dos policiais Militares Que nesses dias Pra trás aí Vieram a óbito Sérgio E tantos companheiros Então Um abraço fortíssimo Pra todos os familiares E pra você Policial que tá aí Sofrendo Com o hospital Antes de ter essa notícia De que houve falecimento Entrem em oração Liga pro seu amigo Pra família Quem é que tá doente Quem é que tá precisando De oração É melhor do que Todos os dias A gente abrir o jornal O zap E perceber que Caramba Mais um amigo morreu Então se ela é seu amigo Ligue antes Um abraço pra você Brasília Não adianta chorar Depois não Eu quero agradecer Eu também quero agradecer A participação A participação De todo mundo Aqui na enquete Bombou mais uma vez O whatsapp do Pinga Fogo E dizer que o ganhador De hoje É o Cleidson Do Riacho Fundo 2 Final de telefone 7313 A gente vai entrar em contato Parabéns O que ele ganhou? Duas cestas E sem exalto na mão dele Show de bola Show de bola Eu não lembro Secretária Obrigado Vamos de música agora Igor Alencar Vai tocar o modão A pedido da secretária De turismo Do Distrito Federal Valeu? Vamos de música Vamos de modão Ou vamos de música feliz Pra gente fechar com o Sábio de Ouro? Não Acho que é melhor ser de modão É um pedido Fez uma média da cultura Você vai fazer o seguinte Você vai fazer Sabe aquela mixativa de DJ? É Vamos fazer O modão O pop-up Um feliz Vamos fazer um trem apaixonado Leva um dozão pra mim aí Tá bom Doutor Foi um prazer conhecê-la Valeu Danúvio Muito obrigada Eu agradeço O deputado Hermeto Pelo convite Agradeço A toda a equipe aqui Da Radioatividade E por estar aqui Celebrando Brasília Muito obrigada E ao nosso governador Ibanez Por essa gestão maravilhosa E essa cidade Que tá superando todos os assuntos Continua empregada Com essa elogia Parabéns Tchau Danúvio Tchau Eu queria agradecer também E dizer o seguinte Governo Federal Acelera a compra dessas vacinas Que essa semana Eu perdi só oito amigos Dos anos 60 Meu Deus E Deus nos tenha Esse foi o pedido Viu E vai lá em cá Bom demais Vamos de música Agradecer a todos os ouvintes Essa galera Tá acompanhando a gente aqui Zero dois Mandar um abraço Pra galera Danil Rodas Alô Maico Alô Alô toda a turma aí Daqui do pistão Mandar um abraço Pra toda a galera Que tá acompanhando Atividade FM Vamos de música Companheiro Leva um dói pra gente Especial pra nossa secretária Vamos de modão E nessa loucura E nessa loucura De dizer que não se quer Eu negando as aparências Disfazendo as evidências Mas pra que viver fincito Se eu não posso encarar Teu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do cervejo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim E a galera de casa aí Pra cima, pra cima Vem, 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 vem Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver Mais uma E o tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Estava apaixonado Recebi o convite Do seu pai, Totó Com letra chora Nasce um papel bonito Vem comigo História de emoção Quanto acabe de ler No cantinho Rabiscado no verso Ela disse Totó, sim, eu confesso Isso me assando Mas o grande amor Da minha vida É você É você É você Boa demais Tô muito feliz E só lembrando O música nova minha aí Disponível em todas as plataformas digitais Igor Alencar Esquece Tamo junto Mandar um beijo pra Raimundinha Pra toda a turma que tá acompanhando a gente Obrigado Vanessa Obrigado a todos vocês aqui E a todos os ouvintes da nossa atividade Feliz demais Valeu Igor Tá chegando nosso amigo Gustavinho Com sabadão atividade Com ele Tá chegando um macho velho A Josi E também Cenzão na mão Pinga Fogo Tá de volta no próximo sábado Com ele Grande deputado Hermeto Você ouviu na atividade FM Pinga Fogo Fique com a gente Atividade Junte o churrasco de domingo Com músicas Poemas E tradições do nosso Rio Grande do Sul Programa Pampa Encerrado Com Raul Canal Todos os domingos do meio dia A uma e meia Na Rádio Atividade FM A rádio que é trilegal de Atividade Vem aí na Candangolândia Blessed Barbershop Conforto Excelência em atendimento E um ambiente agradável Onde a prioridade é o seu bem-estar Estamos cuidando de todos os detalhes Para proporcionar o verdadeiro espaço da beleza humana Dê a você mesmo o que realmente merece O melhor Blessed Em breve em Brasília Na entrada da Candangolândia A Cabe está de casa nova A Caixa Beneficente da PMDF inaugurou a sua nova sede Localizada no Cia Trecho 3 Com um espaço muito mais amplo Confortável e multifuncional Além dos benefícios já mantidos pela associação Como assistência jurídica e auxílio funeral Agora a Cabe conta com as lojas de fardas e acessórios Cabe Fardas Com os melhores preços do mercado Tem também a Cabe Farma Com medicamentos e perfumaria Com até 50% de desconto A Cabe oferece cortesia do corte de cabelo Aos associados Que podem desfrutar de um momento de lazer No espaço dos veteranos E em breve A associação vai inaugurar O maior estande de tiros indoor Do Distrito Federal e região Uma parceria com a empresa SmartShot Que já mantém uma loja de acessórios e equipamentos policiais Para mais informações acesse o site